A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Ele foi um processo de 1967, que era o momento em que toda parte do mundo estava tendo uma adolescência, estava surgindo uma nova maneira de ver o mundo. Então em 1967, por exemplo, os Beatles estavam com sua música internacional mexendo com a cabeça da juventude, pela primeira vez aparecia um grupo de jovens com o cabelo cumprido, e aquilo, até então, antes disso, a gente estava em pleno período militar e na época militarista, todos nós, em 2004, usávamos o cabelo, mais ou menos como todos nós aqui em você. Era muito raro você encontrar uma pessoa com o cabelo cumprido, com exceção de Jesus, que já naquele tempo usava. Mas naquele momento, em 1967, surgia um grupo de rapazes na Inglaterra, que é justamente o Espírito, e começa a se ressurgir contra essa cultura da patronização do nível dos Estados Unidos. Juntamente com isso, aparece também na Inglaterra uma senhora chamada Meri Kwan, que cria a mensaia. E a partir daí, surge a liberdade da mulher também. A mulher, pela primeira vez, começa a mostrar as pernas ao ar livre para todos. E isso foi uma verdadeira revolução. Hoje, para quem está aqui no século XXI, em 2013, não tem a menor importância. Mas naquele tempo, era uma insurgência muito grande. Então, por aí que houve no mundo todo aquela revolução e essa revolução que envolveria. Na China, Mao Tse Tung fazia a revolução de queimar em praça pública os valores da antiguidade, na Revolução Chinesa, por causa que nós aqui tivemos uma influência muito forte. No Brasil, estava começando o cinema novo com o Glauber Rocha, o tropicalismo com o Caetano Veloso, Gal Costa e o Tom Zé, que era de grande relevância esse. Depois queria descobrir que esses Caetano e Gilberto fizeram na sacanagem, e ele agora conta isso, a história não é minha, mas é do Tom Zé que conta isso. E o cinema francês, que estava também com novela igual, que era um similar do cinema revolucionário no Brasil, que era do cinema novo. e, mediante isso, surge a história do Correio do Processo, que surge em 1967 simultaneamente, uma exposição simultânea em Natal e no Rio de Janeiro, quase que no mesmo dia. Foi aqui no dia 11 e no Rio do dia 12. tem essa controvérsia ou se foi feita no mesmo dia. Sei que aqui em Natal foi no dia 11, porque eu passei feita no dia 11 de dezembro de 67. E, a partir daí, eu ponho no processo, que é uma dissidência, no meu modo de ver, da poesia concreta, que era um momento que surgia dez anos antes, já em 55 e 56. Em 55 em São Paulo e em 56, eu faria a exposição no Rio. Essa poesia concreta deveria, de uma certa maneira, fazer uma revolução interna dentro da estética da poesia no Brasil. E um dos componentes desse movimento de 56, que era o Frato de Mídia Espírito, tem dois livros que foram uma tiragem pequena de poucos exemplares, sem copos de cada um, que é um livro chamado A Ave e Solida. Dessa Ave e Solida surge a Teoria do Plano do Processo, dez anos depois, em 67. Móssi ensinou que era o cara que tinha espaço lido para o Rio de Janeiro e voltar para Natal, e trazer a convidado de lá, por ele ser uma pessoa que tinha condições econômicas mais maiores do que o restante dos poesias de família modal, família mais tradicional. Então, Móssi se encarregou de trazer esse convidado de lá para cá. Inicialmente, ele trouxe a revista Invenção, que é a criação dos poetas da poesia concreta, e depois trazendo as invenções de Vladimir Dias Pinto e entrando em carta e contato entre Vladimir Dias Pinto e Neico de Sá, Álvaro de Sá, esse foi o Rio de Janeiro, em mais de dois ou três. E aqui em Natal, Anchieta Fernandes, da Lula Favela, eu, Marcos Silvas, em mais de dois ou três, a gente resolvemos fazer um manifesto que foi escrito no Rio de Janeiro, a Venda da Idade, e esse manifesto trazia na sua proposição uma maneira de modificar a escrita, a estética da poesia no Brasil. Em vez de, por exemplo, a palavra poesia, deixa de ter o sentido de poesia, porque a poesia, para nós, naquele momento, a poesia significava aquela coisa do melocidade do sentimento, aquela coisa do excesso de sentimento. que a gente está numa revolução, numa ditadura militar. Então, foram feitos alguns cartazes no Rio de Janeiro, no qual dizia, abaixo a ditadura da palavra. Do canto e do sombrio. Do canto e do sombrio. Que era aí uma analogia à ditadura de Costa e Silva. Exatamente, e ela se relacionava com a ditadura militar, abaixo a palavra, que era o excesso de palavras. de que a gente começa a usar, então, a imagem como um substituto ou um pré-substituto da palavra. Quer dizer aqui que a palavra não terminou, não é indicado, não é isso. Mas aqui, todo movimento artístico sempre surge contra um outro. Era a baixa ditadura do canto e do sombrio. A ditadura. A ditadura do canto e do sombrio. Que era uma forma de subliminar, de criticar a ditadura militar vigente. Não explicitamente, mas concordou em explícita. Então, isso foi na exposição, no evento, no récune chamado Rasga-Rasga, em que os poetas, em 68. Em 67. Na escadaria do Teatro Municipal. Entrou na Lisboa da Sintelândia. Ele se expunhou com umas cartazes. E um deles era esse. Acho que nessa revista aqui, essa foto aqui por trás é isso. É. Porque aqui tem uma foto por trás, ela está mostrando essa introdução na escadaria. A foto não foi pequena e aqui não criou. Criou e essa foto é justamente esse momento. Abaixo a tentadura da palavra do canto e do sombrio. Abaixo a tentadura do canto e do sombrio. Da palavra também. Está tudo do canto. Está tudo do canto e do sombrio. Isso. Inicialmente, fizemos a inscrição aqui na Palma do Rio de Janeiro, em dezembro de 67. E no início de 68, começamos um intercâmbio entre outros grupos de artista aqui pelo Nordeste, João Pessoa, Quernambuco, Fortaleza, Bahia. São os Unidos, pelos interiores da nação, porque havia nessa dissidência dos concretos no Rio de Janeiro. Especialmente, um dos mais guerreiros, que era a álbum de Sais, que era o que aconteceu. Eles descobriram que o pessoal da... Observaram que o pessoal da política preta, eles se estenderam para estudar as capitais e os poetas de outros capitais do mundo. E esqueceram a região do interior do Brasil. Então, o processo resolveu se interiorizar e, com isso, desenvolver uma maneira de criar uma nova estética diante daquele marasmo cultural, daquele momento histórico. Eu queria que vocês pudessem explicar alguns autores que estavam no meio desse livro, dos rasgarras e do queimam. Queima, queima, queima seria aqui em Natal. Porque já que houve, a coisa era essa, já que houve rasgarras no Rio de Janeiro, e a gente não gostava sempre de repetir a mesma coisa. Já que houve rasgarras no Rio de Janeiro, vamos fazer um queima aqui. Porque nós aqui, em Natal, éramos uma tendência mais para uma dos atletas que estavam queimando o Rio de Janeiro. Então, vamos fazer um queima, queima aqui no Brancão. Foi anunciado em um jornal, porque dois, dois, do pessoal que fazia parte desse grupo, tinha um jornalismo de Diário de Natal e uma atribuição de nós. O Betalho era da opinião e o Alexis do Gerardo de Diário de Natal. Então, fizemos uma certa... Naquele tempo, era a coisa para fazer uma fedecência. Acontece que o pessoal da esquerda não admitiu essa história, porque queimar seria fazer uma coisa terrível. E Dailô Valério era muito amigo do chefe da polícia da gente, Natal, que era doutor Hernandinho. O pessoal da esquerda, que entre os pais do Juliano Siqueiro, que todo mundo conhece, o pai dele era um poeta, era um poeta, já morreu, mas o poeta nunca deixou de ser. E então, Juliano não permitiu que acontecesse isso. Se queimar, eu diria que o grande ponto vale brilho, mas a nossa proposta não era que houvesse uma trinta. O doutor Hernandinho, que era amigo de Diário, prometeu que se pode queimar, que a gente garante, que ninguém vai interferir. Mas não era essa a nossa interesse, a gente estava lutando contra a ditadura. Assim como o pessoal do Juliano Siqueiro, que era uma malvada do Ateneu, que nesse tempo era FGC. O Ateneu era o colega mais... que importava o maior número de pessoas da esquerda. Então, esse queima-queima não houve aqui na tarde, por conta disso. Saiu um atributo, vamos queimar no tal dia, mas não houve a queimação por conta disso, porque o chefe da polícia prometeu que iria nos defender, ou seja, iria haver um atrito entre a polícia e os estudantes, mas não era isso que eles tinham. Não vamos fazer o tema-queima. Porque a nossa intenção era mais de fazer um atrito para chamar a atenção sobre esse movimento que estava aparecendo. E é um processo que até hoje, o pessoal já fala nesse tema que nunca aconteceu. Aconteceu a notícia que iria. Aqui no Granolais não houve o tema-queima. Foi essa questão de que iria haver um atrito e não era esse o nosso interesse. Jota Medeiros, o reconhecimento da Academia Nacional deles, o senhor não pode fazer isso. Foi difícil, aconteceu depois do encerramento, ou eles hoje em dia reconhecem a Academia Nacional? Não, eu estou aqui, o senhor Paulo Zé meu mestre, comecei a trabalhar, faço polícia visual e me engajei. Foi um processo quando, no momento em que o movimento já tentava, foi definitivamente acabado. Mas nós continuamos, e eu trabalhei com ele a exposição, os dez anos de comemoração do movimento. Quanto a esse papo da Academia, eu acho que a Academia não reconheceu nem reconhecerá. mas se o processo, como outros movimentos de vanguarda da poesia visual do mundo pós-concreto, eles são reconhecidos internacionalmente. Nós sabemos que um dos pontos a reconhecer no nível de Estado foi o que está sendo gerado. É, olha, a Academia, a Academia, qualquer Academia, para o pessoal do processo não interessa. Nós somos anti-Academia. Para nós não interessa o fadão da Academia, a ver que lenga, 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 o chá das cílias e ficar naquela masturbação de retórica, poesia, reportagem. A versão do processo é a ação. O poema do processo dá uma abertura para que o leitor se torne poema. Para isso existe a versão do poema. E não é uma coisa muito nova, essa coisa da versão sempre existir na história da arte. Porque são continuidade, toda a arte vem pela continuidade. Se você olhar e voltar para o primitivismo, você vê que, antigamente, era ficar um paparicã, o rei, os ministros do poder, no período. Com o advento da Revolução Industrial, quando o homem, o indivíduo, passa a ter conhecimento político, que até então ninguém sabia, né? No Brasil, por exemplo, no Brasil, quando foi descoberto, quando o Brasil foi descoberto, para você ter uma ideia, como ainda a gente está no estado de vida, apenas 5% daqueles que descobriram o Brasil, que são os portugueses, e isso é meio dele. É do leitorado. Isso há 500 anos atrás. Os que vieram para cá, na grande maioria, eram todos analfabetos, com exceção de alguns, né? Viam com o rei. Então, para você ter uma ideia, é por isso que a gente é um analfabeto hoje em dia. Nós somos um analfabeto. O povo brasileiro é extremamente analfabeto. E na região do Nordeste, então, é um deus à cor. E as escolas também, porque hoje, os governantes, as escolas estão mais sucateadas, tudo está sucateado. E hoje, então, está pior. Naquele período, então, como a advento da Revolução Industrial, o homem começa a desenvolver o conhecimento e o rei deixa de ser importante e passa a ser importante, a pessoa comum, o indivíduo comum. Hoje em dia, o pintor não vai fazer o retrato de Rosalba Ciarro, e ele vai fazer o seu retrato de Rosalba Ciarro, que parece que o vento está lá, sabe? Caso queira retratar isso, a pintura já é uma coisa obsoleta, porque a fatal da fria já se destruída há muito tempo. E cinema também. Assim como o som dele, que a poesia linear também já está totalmente sem um grande significado. Para nós, o que interessa é essa revolução da imagem, sem esquecer, então, que é a palavra do meio da tensão e do portão. Por exemplo, esse poema aí que ela está comendo. Esse aí é de 70. É o poema do acesso. Isso aí, não sei mais como tem claro o significado disso. Isso tem um significado porque foi feito por um tiví, por um homem que pensa. O que é que tem isso aí? É uma coisa matemática. Observe que é feito por um homem matemático. Tem o seu significado. Como eu faria uma versão disso? Qualquer um poderia fazer. Por exemplo, isso aí está em preto e branco. Se você botar isso aí em colorido, você se escandeira no computador e vai botar em preto e branco. E botar algumas coisas aí que já é uma versão que você está fazendo da matriz. Isso é um exemplo do que seria a versão, no caso da matriz. A abertura que ele dá para que o indivíduo possa criar, o leitor possa se transformar em produtor. Para nós o que interessa é isso. É uma questão não tanto de inspiração, mas de transpiração. de você fazer, a vontade de você fazer, de querer fazer e de querer modificar essa saciedade que a gente vive, essa saciedade que a gente vive primitivamente ainda hoje. Eu acho que o computador é uma coisa excelente. Serve muito mais para o poder do que para o ativismo. Cada vez fica distante mais, os computadores distanciam mais, o poder domina mais o indivíduo mais carente. Isso não é só aqui no Brasil, mas na África, na Árabe Saudita, onde acontecem esses conflitos todos. Agora mesmo nos Estados Unidos está acontecendo isso mesmo. Então, o computador serve muito bem para a ciência, por exemplo. A ciência, você pode fazer uma operação e tomar um câncer químico, o cara pode procurar lá nos Estados Unidos. Excelente. Mas, para isso, é preciso que tenha um poder objetivo. Um homem comum não vai ter condição. A não ser um caso excessivo que uma dessas vão vida à vida aí, tentar fazer isso. Eu acho que a arte tem a obrigação de fazer essa modificação, fazer com que as coisas modifiquem, aconteçam. Não só no âmbito da arte, da estética, mas também no âmbito da política, e da vida comum, para o bem-estar, um efeito de cada um de nós. É uma questão de repertório. Por exemplo, este ambiente, jamais ele será climatizado como ar-condicionado se ele não se libertou de uma estética veneziana, que são as brechas das janelas que compõem o ambiente. Está aí a necessidade de ter aberto as janelas. Perfeitamente. Assim como, por exemplo, este ambiente aqui, ele não comporta... Aliás, em Natal, não tem nem uma galeria de arte que tenha a condição de receber obras de arte que venham, por exemplo, da Europa, por exemplo. Mas que jamais, com essas galerias que se tem aqui, jamais virá uma exposição de Picasso, de Montilhão ou de qualquer outro poeta ou pintor importante. Porque aqui não tem condições climatéricas, não tem uma galeria feita exatamente para receber determinada obra de arte. Porque o ambiente de uma obra de arte não é essa. Essas janelas têm o significado de uma arquitetura muito grande. Qualquer obra de arte que se lutar aqui, ela perde o valor. Pela força da arquitetura que a janela tem, que o edifício tem. Uma galeria de arte, ela deve ser construída exatamente para ser uma galeria de arte. Não uma gambiarra. Quando se tem aqui a galeria de arte, inclusive da Universidade do Campanha, é uma gambiarra. A da Pinapoteca do Estado é uma gambiarra, porque aquilo era um palácio do governo. A Tapefoneia das Artes também tem a mensagem. Ou seja, inclusive saiu um catálogo daquele rumo Itaú, onde fala que esse catálogo não tem nenhuma condição de abrigar qualquer tipo de obra de arte, de valor, de significado, de valor grande que vem da Europa. Porque os gestores de nossa cidade não se interessam, não têm o menor interesse por arte. É uma coisa feita... Desculpa aí, mas eu vou linguajar como nas coxas. É feito nas coxas. Não dá. Não tem condição indígena. A gente faz por contato. Eu, por exemplo, sou operário. Desde criança eu trabalho em gráfico. Eu nunca ganhei centavo com arte. Antes, pelo contrário. O pouco dinheiro que eu ganho, tiro do meu bolso. Essas coxas que estão aqui, eu tirei. Paguei do meu bolso. E assim como outras instituições que eu faço, faço do meu bolso. Quando eu quero mandar um chapéu para a Europa, Paguei do meu bolso. Paguei do meu bolso. Paguei do meu bolso. O mando está lá. Jesus põe lá. E eu recebo o cartágio legal e tal. Divulgando o nome do Rio Grande do Norte. E muitas vezes a gente pode pensar que é o Estado do Rio Grande do Norte. Mas aqui não é. Sou eu que estou fazendo. Eu faço arte. Eu faço medeiros também. Fazemos arte por a boa. Não por intenção do valor mercantil. De ficar rico. Eu nunca me interesse de ser tudo esse mesmo. Eu bato no centro. Sou. Tanto é que eu sou aposentado. Estou completando 70 anos agora esse ano. Enquanto estou trabalhando. Mas por quê? Porque eu não tenho condições de sobreviver com uma aposentadoria índice. Eu trabalho no tráfego também, né? Enxerguei. Mas como gosto de fazer arte, eu vou mesmo. Pauves. Então assim, o senhor contextualizou um pouco o processo. O momento do subimento. Falou também o que é. O processo explicou ali a partir da... Mostrou que tem uma vinculação também com o aspecto social. Porque é uma coisa interessante. Muitas vezes quando a gente vem em sala de aula que mostra um poema como esse. Mas não a gente tem mãos. Aí o estudante pensa em que é algo completamente dissociado da realidade. Da realidade. Mas não é. Não é. Tem todo esse contexto de crítica. A opressão. As ditaduras que estão postas. Que permanecem hoje. Não é só naquele tempo. É. Toda obra de aula tem que ser unificado. Qualquer manifestação aqui tem que ser unificado. É um significado político. Mesmo a novela das seis ou das oito. Ela tem um significado político. Sendo que é um significado político. É um significado político. Sob o ponto de vista marxista. Mas não é tanto. Se você observar outro. Outros objetos que há. Você vê que tem outro significado. No caso do Banho do Processo. Que é um caso da evolução da arte. Chama-se. E a coisa vem lá de baixo. A arte não surge do nada. Ela surge aqui. Porque nós nascemos no século XX. E no século XX tem uma coisa. Um objeto artístico muito importante. Que é o chamado cinema. Então o cinema veio para modificar toda a nossa comunidade. E hoje. Tanto é que você observa hoje a televisão. Qual é a casa que não está em televisão hoje? É muito raro. Mesmo lá nas brenhas. Lá na selva do Amazonas. Não tem uma televisão. Então a imagem chega lá. Com toda a poderosa. E sem contar com o computador. E com a máquina fotográfica. Porque surge a fotografia. E a fotografia é exatamente a imagem. Que fala. Mais do que a palavra. Há um do estado chinês que diz com amor. Mais do que a palavra. E realmente fala. É tão que você. Para você descrever. Descrever. Uma fotografia. Você pode. Escrever. Passar. Vinte. Trinta páginas. Descrevendo. Só para ficar naquele momento. Naquela fotografia. E a imagem. Você está lá. Além disso. A imagem. O valor da imagem. É o mesmo. Tanto faz. Aqui em Natal. Uma imagem aqui em Natal. É a mesma imagem que essa da China. Uma fotografia sua. Vou dizer. Tira uma fotografia para o computador. do que a imagem é mesmo. Do que a imagem é mesmo. Deag a Natal. Está avisando. Lá a imagem é mesmo. Se você tirar uma fotografia. Dessa aqui. Olha. Essa aqui. Vamos a uma reunião que houve em Natal. Na China. Em Macaíba. Em Nova Iorque. É a mesma imagem. A pessoa de lá vai dizer, ó, como é, ó, um copitário, um copi café e tal, o pessoal ali falando, a imagem é a mesma. Vai, né, tá? Bom, aí, há algumas perguntas aqui que os alunos da comunidade do Atal, perguntaria se o Dr. Medeiros quer pronunciar, respeitar a poesia visual, o processo, porque após a fala, o Dr. Medeiros, a gente pode passar por um momento de perguntas. Diga, toda poesia, ela é visual. Mas se existe um diferencial na tradição poética do Ocidente, poemas de dois mil anos passados, que são extremamente visuais, como As Asas de Hélio, do poema Címias de Róis, na Grécia. E permeia toda essa história da poesia, momentos poéticos, visuais, que se caracterizam nos movimentos das tradições ditas vanguardas históricas, como simbolismo, futurismo, surrealismo, até chegando, a poesia concreta, e o primeiro processo, e outras vanguardas internacionais. Quanto a isso, eu não teria muito a acrescentar, apenas sintetizando as palavras, neste breve momento do que eu estou falando. Posteriormente, a efervescência de Poema Processo, vem um momento em que Poema Processo, ele usa esse termo, Poema Processo, para problematizar a história, para romper exatamente com a poesia concreta, e o Poema Processo tem uma importância fundamental, ele surge no momento em que ele é precursor, ele surge antes da arte conceitual internacional, como outros movimentos na Europa, como a COEX, a poesia experimental portuguesa, e a poesia visual italiana, também, poesia visível. Estes são três movimentos essenciais para a poética e a visualidade da contemporaneidade dela. E eu me restringo aqui e continuo a trabalhar. Eu agradeço. Um bloco de nome, né? É, já tem umas perguntas. É, mas vamos ficar então no processo, né? Porque a gente não vai evoluar mais. Mas já tem umas perguntas aí, Felipe. Legal. O letor topo alunos aqui também, que a turma tinha elaborado, assim que aproveitar um pouco do lado. Por que o nome pode processo e não poesia processo? Exatamente. Porque poesia é o estado de espírito. Aquela coisa aqui. Lá vem a lua saindo, retonda como um dustão. Então, o processo não interessa essa lua saindo, retonda como um dustão. Ou eu te amo e você te amo, que é comum. Na poesia tradicional, inclusive aqui em Natal, tem muito isso, né? Essa poesia ali excessivamente linear e não passa de repetições sem significado. A não ser individualista. Eu vou mandar um bilhete para minha namorada. Ah, eu te amo. Vamos escutar essa coisa. Isso não é poesia. Isso é um bilhete que eu mando para uma pessoa. O poema é um processo, ele requer ação. Porque a poesia é o poema. Então, o estado de poesia passa a ser poema. Eu faço um poema. Então, mas você diz, aquele filme é um filme poético. Ele também é um poético. Mas aquele filme de Godard é um poema. Aquele filme de Bono Alvo é um poema. O nome é uma poesia. Porque a poesia é um estado de espírito. E o poema é um estado de ação. Você fazer o poema. Fazer com o que aquilo? A versão do poema. Daí o nome poema em vez de poesia. E qual a diferença do poema e do processo para a poesia concreta? A diferença do poema para a poesia concreta é que a poesia concreta usa... Será que tem? Espera, deixa eu ver. Aqui está em mim, né? Legal. A poesia concreta. A poesia concreta usa a palavra como sendo o elemento fundamental. Por exemplo, está aqui o poema exemplificado. Velocidade e o nome do zelê. Você vê que a velocidade dá um sentido de velocidade aqui. Mas aqui a palavra está no contexto geral. Já a poesia concreta já preconizava o poema processo que ele se senta aqui que é o poema de oito por oito. Onde só tem imagem. Não tem nenhuma palavra. Então, a imagem, ou seja, a imagem já se sobrepõe a palavra no caso aqui. E no caso do poema processo como a poesia concreta se utiliza da palavra, o poema é um processo que deixa a palavra ao lado e vem para a imagem sem, no entanto, esquecer também a palavra. Você pode botar uma imagem e colocar uma determinada palavra ambígua para ter um significado diferenciado ou não. Enfim, o poema processo foi uma radicalização da visualidade. Um momento. E ainda tem outra coisa. O poema concreto ele está terminado. Ele está finalizado aqui. Já o poema processo ele não está terminado. Ele deixa o miado para que você dê a sua contribuição como produtor. Você fazer a versão daquele poema. A poesia concreta você pode fazer uma versão também mas ela não deixa essa lacuna. Ele já está encerrado dentro do ciclo do próprio poema. Entendeu? Essa é a grande diferença do poema. A poesia concreta para o poema processo. Já a poesia visual que é uma uma espécie de continuidade do poema processo volta novamente para o poema terminado. Uma poesia visual. Alguém tem algum do chaval aí que eu não tenho sem ser esse? Cadê esse ali? Aquilo ali está terminado. Isso aí é uma continuidade do poema processo. Isso aí é um livro que eu chamei de desconstrução verbal que foi distribuído em deles que tem uma baratinha uma formiguinha com menas letras. Essa desconstrução verbal é proposital. Ela é proposital. É para desconstruir a palavra e novamente re compor lá adiante com imagem ou com palavras. Esse é o caso aí desse poema chama-se ponto. Você vê que aí tem a influência do cinema e da história em quadrinhos. Há grandes possibilidades de fazer outras reações tendo que sair. É só você ter usar a imaginação e fazer com o que esses fatores se mexam e mudem de situação. Aí tem dois, quatro, seis, sete fatores e você pode mexer esses fatores e mudar o que quiser e fazer. Se quiser pintar um animais aí dentro você pega uma imagem e você vê uma pessoa gritando, uma criança jogando, um olho. Então vai dar uma palavra, só uma palavra não possível. É que eu vou com o poeta vai dar vários significados. Fiz uma versão dele que é a palavra é. É. Não foi? É ele. É a versão dele que é Santa Fran. Qual é a relação do poema e o nosso de Santa Fran? Elas são uma semiótica. Olha, a semiótica é uma ciência que engloba todo conhecimento humano. Tudo é semiótico. Ou seja, uma poesia linear é semiótica porque você está usando signos. Signos da palavra. A palavra é, por exemplo, o alfabeto. O alfabeto são 25 letras. São 25 signos. Ou seja, junta alguns desses signos para fazer a palavra amor. Você usa um A, um N, um O e um R. Você usou aí quatro signos verbales. Mas se você quiser fazer o poema visual sem usar a palavra amor e mudar uma imagem ou uma vista. Dependendo porque amor tem vários significados. O amor não é só aquele entre o homem e a mulher. Tem um amor muito assalto. Tem um amor por Cristo, um amor por Deus, um amor por qualquer o amor pela natureza. então você dá o significado que você quiser usando a palavra e ou não como quer. Viu? Viu? Sobre o nome do senhor apareceu associada à questão da radicalidade. O senhor me explicasse o nome do senhor dizer assim. A radicalidade é assim. na radicalidade na A. É assim. Porque até a gente podia associar essa pergunta com o Diego a seguir. O Poem e o Processo surgiu como uma vanguarda. Uma ruptura, aquela tradição. Inclusive, essa frase do Poem e o Processo espantar pela radicalidade. Pela radicalidade. É um dos logos do Poem e o Processo. Você pode compreender que o homem é um ser antissocial que ele está quebrando o padrão do paradigma para poder se comunicar? O homem é um animal transgressor. Ele sempre foi transgressor. Porque se ele não for transgressor, o que ele quer? Onde a mente humana é a mais rápida possível. Se você não for buscar na mente humana a capacidade de imaginar e de fazer e de ser radical, onde é que você vai buscar? Você não vai buscar em uma lagartixa ou em um caranguejo que é que você vai fazer. Nós somos racionistas. Então, por isso, nós somos radicais. Entendeu? O cara é protestante, o outro é católico, o outro é espírito, o outro é não é nada, o outro é ateu, e tudo. Então, termina tudo junto. Depois, já adiante, na hora do câncer, somos participados. Essa radicalidade é um conceito que eu, no momento como ele é exatamente onde ele lista esse conceito, mas é um conceito marciano, marxista. E isso, quanto a radicalidade, eu acho que também nessa leitura de Marx. No Manifesto Comunista, ele fala tudo que é sólido tem mancha no ar. E essa expressão radicalidade, ela está ligada diretamente às vanguardas históricas. a necessidade do novo, do rompimento do mudado para criar novos sistemas, novos... linguagens. Não, linguagem, no caso, do processo que é ligado à estética, à estética marxista. É, Paulo, uma pergunta que surgiu de sala de aula quando estava no próprio processo que é até um pouco provocativa, vamos dizer assim, é que sendo uma vanguarda dos anos 60 para os anos 70, hoje em dia nós poderíamos ver o próprio processo ainda como uma vanguarda ou como já algo incorporado à tradição? É o seguinte, toda a vanguarda, não só a poética, mas toda a vanguarda estética, ela surge com o impacto, vai de encontro àquela outra estética anterior, por exemplo, o romantismo, aí vem o realismo que vai de encontro ao romantismo, aí vem o, aí no caso, aí vem o concretismo que vai de encontro ao parnasianismo, aí vem o poema processo que vai de encontro ao... Então, no momento de surgir, no momento, porque vai de encontro ao poema processo, se ele estiver a incorporar ao sistema e ele já começa a se incorporar, porque, por exemplo, a gente está aqui conversando numa universidade, então, ele já começa a se incorporar, aí há uma necessidade no ser humano de que surja um novo movimento que ultrapasse aquele momento, porque isso acontece na ciência e em todos os movimentos da humanidade. É assim que é a revolução industrial surge justamente nesse momento de revolução, da comunicação humana e dos conceitos. eu diria o seguinte, que não há mais tempo para uma vanguarda. No momento, nos anos 60, que Andrew Warren disse que no futuro o artista será... todo mundo será artista por si? Durante cinco minutos? Sim. Nós estamos num momento em que cada novidade surge a cada segundo, então não há mais... não existe mais controle. Já não há... Eu acho que a expressão vanguarda hoje é uma coisa do sombrio. Ela se dilui, né? Se dilui. Se dilui com o tempo, ela vai se diluindo, vai com as modificações da tecnologia e o afanso de... Por exemplo, a internet, né? A internet veio pra... Ela, na realidade, ela já começa a fazer uma nova revolução. E isso aí, eu acho que não pode adivinhar que ela não tem uma bola de cristal pra dizer, olha, amanhã vai ser assim. Temos que esperar continuar a continuidade pra quando chegar ali, olha, aconteceu isso. Ou está acontecendo isso, né? Eu, particularmente, sou primitivo ainda. Não, 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 não me adaptei ao computador. E o pessoal, todo mundo fala, rapaz, não é o computador, porque não sei o que e tal, mas eu aprendi a minha escrita ainda. Quando eu escrevo o texto, eu escrevo com lápis. Aí, depois vou numa mão dessas... Eu peço a um amigo, ó, faça aí o computador, por favor, e tal, e bota aí na internet, e tal, mas antes eu escrevo a mão, porque como eu tenho uma certa dificuldade pra usar a palavra com facilidade, eu não sou, 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 nem, nem, paustórico. Então, eu fico matutando, eu não quero dizer essa palavra errada. Vou lá, no, 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 no missionário, tá errada, não sei o que, e peço pra um amigo, às vezes, fazer uma modificação. Isso é normal, porque, por exemplo, o Kriar Koff, que é um poeta, um futurista do início do século, amigo de Marcos, ele fazia os poemas dele, como era o poeta Andarito, chegava num jornal, que naquele tempo era o que era o Jornal, e deixava na redação, e dizia, tá aí o poema, se tiver erro, corrijam. Se tiver erro, corrijam. é a mesma coisa aí, eu escrevi um romance, eu escrevi um romance sobre ele. Uma coisa. Aí pedi pra um professor de linguística, ele dizia, por favor, eu paro, tá aí, passa aí para o Alívio, não vai diminuir o meu trabalho. Quer dizer, a minha ideia, a minha imaginação, é a minha imaginação, alguma pergunta? Não, eu queria, para que vocês citassem, esse escritor do BRM, que deve ser lido, que interessa conhecer a produção local, se interessa a produção. Olha, isso aí é uma coisa particular, eu diria que esse daqui é um deles, o Assisir, que é um dos melhores, a ideia da nossa geração, com a minha fala, com o Assisbato, no momento, fora ele tem o Poeta, Joyce Fernandes, José Zé Rapunas, Cislamamére, Cislamamére, e, em alguns momentos, o Leiliano do Carmo, em alguns momentos, eu profundo, e outros, tem todos os outros aí, é, por que só o Tânico? Hum? Por que só o Tânico? Então? Você citou aí, uma série de nomes, todos consagrados, você vai especificar, todos são consagrados? Os que não estariam consagrados, você citaria? Ah, os que não estariam consagrados, eu citaria, eu não diria que o Tânico é consagrado, o que é ser consagrado? É, é, o Cano de Elton, está na Universidade, mas eu acho, eu acho que, eu acho que, eu vou assim, acasado que o professor, esse professor está apresentado, a Universidade daqui, ainda não aceita bem a obra dele, quer dizer, não é normalizado ainda, aqui no Estado, mas, eu diria, eu estou dizendo, não é coisa particular, estou me referindo, que, olha, vocês devem ver isso, porque, por exemplo, eu, particularmente, não gosto de aposição, mas, isso aí é uma coisa particular, eu não posso dizer. é o manifesto, é o manifesto, é o manifesto estético, é o manifesto estético, para se compreender isso, e os movimentos, a arte é uma coisa muito, eu comparo a arte com a ciência, é a mesma coisa, você, por exemplo, você ficar um médico, fazer uma operação, eu não vou poder fazer uma operação, uma pessoa que eu não sou médico, então, quem quer compreender, tem que estudar, ler sobre arte, especificamente sobre arte, está a nível da ciência, a arte está a nível da ciência, ela só é exatamente compreendida, quando você se dedica, aquilo, não é você ser poeta, mas é você querer estudar, a literatura, por exemplo, você quer estudar, a literatura do Rio Grande do Sul, você tem que se dedicar, olha, eu quero estudar, a literatura do Rio Grande do Sul, vou papapá, você pediu, o que, está tudo aí já, isso aí é, no caso, diga, você quer ser uma professora, então, para você ensinar, você vai ter que estudar, o que é a literatura do Rio Grande do Sul, ou qualquer um, ou se ela quer ser, se ele quer ser arquiteto, vai ter que estudar literatura, para poder compreender, não é uma coisa assim, tão, muito fácil também, de compreender, a literatura não é tão fácil, compreender, no entanto, ela é simples, ela, a literatura mais comum, a mais popular, ela chega ao povo, ao grande povo, mas não seria, no caso, eu diria que não é a literatura, ela não instiga, ela não dá, não dá possibilidade, de você, perguntar, para mim, a obra de arte, que me interessa, é quando eu vejo, por exemplo, um filme, aí eu digo, mas o que é que esse cara, quer dizer com isso, vou ver novamente, não compreendi, vou ver novamente, depois eu vejo, dez vezes, aí eu compreendo, a mesma coisa do livro, a livro que a gente lê, a primeira vez, não compreendi, não vou ler novamente, quando a gente lê um livro, que compreende facilmente, amanhã você lê outro, e esquece aquilo, ou seja, aquela informação, que aquele cara deu, é porque o repertório inteiro, ele dá setenta por cento, setenta e cinco por cento do repertório, já é do nosso conhecimento, quando o autor, dá setenta e cinco por cento do repertório, que não é do conhecimento comum, aí é onde está o metatista, você vai ter, que ler outro livro, para poder compreender, o que é aquele cara, que está querendo dizer, porque tudo que sai da mente humana, é uma obra, agora, ela pode ser uma obra de arte, hermética ou humana, ela pode ser uma obra simples, a gente tira isso, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, de uma obra simples, Meu pé de laranja lindo, de José Mato em Vasconcelos, que foi um sucesso enorme, nos anos 50, novela no Brasil todo, todo mundo gostava, quem lê hoje, ninguém lê, esqueceu, todos esqueceram, como o direito de nascer e fecha, que você vai cair na, que é um poeta, um escritor cubano, novela em toda América Latina, era novela, filme, foi feito tudo, hoje ninguém sabe quem é, por quê? Esqueceram, o repertório, que ele deixou, foi de setenta e cinco por cento, daquilo que a gente já conhece, ainda não conhece, aí você vai ter que relever, para poder compreender, aí então, aquele artista, alguns críticos chamam de é hétero, e outros, consideram o cara, o canoneismo é o cara, e aí é uma questão, tem, mas e os clássicos, como fica? Porque os clássicos não são esquecidos, são perpétuados, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, qual é o processo, mas eu estou, eu estou entendendo, que ele é um manifesto, e que ele, a gente está falando aqui, na, na vida acadêmica, mas aquele leigo, aquele sujeito, que não tem acesso a arte, como é que ele vai, significar isso? Porque aqui, o mundo conversa, entre universitários, professores, turmares, pessoas capacitadas, é uma coisa, e lá fora, é outra, completamente, para quem não tem acesso a arte. Minha querida, o artista, ele não tem obrigação, de descer o repertório dele, até o povo, o povo, é que tem que subir, até o repertório do artista. Se quiser, se não quiser, aquele artista, aquele objeto, eu sou um pintor, faço um objeto, faço uma exposição, você vem aqui, compra, e você levanta a sua casa, só quem vê é você, seus amigos. E o valor dessa obra, é x, por exemplo, que caça por 35 milhões, e está, o sistema, está lá, não dizer, você vai lá, paga, para fazer isso. Quando você, o artista, destrói essa aula, aí o sentido econômico, desaparece. Já não tem sentido econômico, então, essa aula desaparece, e desaparece o valor, é o nome, passa a ser, mais o valor comunicativo, entre um artista e outro, um produtor e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, a intercomunicação, entre os animais. Pensando. Fala mais de Natal, como era, como é que vocês se encontravam? Vocês se encontravam em algum momento, não é? Eu e Jota Medeiros, no caso eu e Jota Medeiros, a gente tem uma lenda aqui, que é, Jota Medeiros é meu filho, porque eles, quando eu comecei, um rapazinho, um pouquinho e tal, bem bonitinho, que ainda é, e o Medeiros estava começando, não só ele, como outros, outros poetas, já nos anos 70, 70, 72, 73, 74, e eu trabalhava em uma gráfica, e ele chegou lá, com um grupo deles, inclusive o Anshela, que é o Eta Harrison, Eduardo Gosson, e outros tantos, que já me conhecia, por ser um poeta, meio que não supera, e tinha facilidade, eu sempre gostei, de me comunicar com outros, de fazer arte em grupo, porque eu gostei muito, de ficar sozinho, sempre acopando a ideia, de um cheiro, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer com a exposição, por lá e tal, sempre gostei de curso, conheci Medeiros nessa época, e aí nessa época, surge a arte Correio, que é essa arte, de cunho internacional, e a gente teve intercâmbio, e começamos mais ou menos, na mesma época, e o Medeiros, fizemos a primeira exposição, em 77, que foi comemorativa, a arte Correio, que foi um processo, e ao mesmo tempo, é introduzida a arte Correio, em Natal, e ninguém sabia, então, o que era, mas, em 77, e a partir daí, a gente começou a fazer, o tipo de manifestação, o Medeiros sempre foi, então, performado, já começou a fazer, o tipo de arte, e eu, sempre continuando, o desdobramento, do processo, que sempre foi, a coisa que me interessou, nos anos 80, e os anos 80, para você, Natal, vamos dizer, que tinha por aí, de 70 para 80, tinha 200 mil habitantes, quase um milhão, 300 mil habitantes, tem quase um milhão de habitantes, certo? Nesse período, ainda não existia, a televisão não era tão, escancarada, como hoje, não tinha shopping, não tinha, a diversão, eu, nos anos 60, a diversão, tinha final, era cinema, e rádio, a rádio é auditória, eu, ia muito ao auditório, sempre gostei de música, alguém deixou, não sei o que é isso, aí, depois, aqui surgem outros movimentos, e a partir daí, foi, sempre, mantemos essa amizade, há muito tempo, aqui, por lá, a gente dá uma brigada assim, mas você vai por lá, não é? Uma fala do prato. É, exatamente. Nós tínhamos, teve a amnestrada que funcionava nesse prédio, exatamente, e que foi, esse poético, inclusive, foi meicular.